Vou embora pra casa Acompanhe, balança Seu Alvino bateu no poste e não conseguiu ligar o carro de novo O policial foi buscar o motorista Veja que ele sai amparado do carro Ele acabou de bater em dois veículos estacionados E atropelar duas pessoas em Porto de Santana, na Cacica Uma das vítimas ainda está no chão O PL tenta acalmar os ânimos Na viatura, seu Alvino ainda tem a explicar a combinação do álcool com o volante O álcool foi comprovado em sangue 1,04 miligramas Pra complicar a situação do seu Alvino, ele não tinha carteira de habitação O flagrante foi registrado por moradores do bairro Olha que coisa absurda Você pode fazer com o Everton Renato São os nossos amigos aí que enviaram esta gravação pra gente Pode ser Flavantes enviado nosso e-mail É beija-arroba-rede-vitoria-ponto-tv-ponto-e Cê viu aí? O Tiozinho Mamãe da Silva Olha só como é que acaba o tiozinho no carro, velho Olha só belina não, chebete, mano Vamo conhecer Mas o cara tava doido Ó O policial foi pegar a segura negra na mão Pela mão, senão o tio Ai É, isso só bebeu uma, né? Ah, não é um Uno A que é que tá falando que isso que seu bebeu é uma É Bebeu quando pega Olha só Que estraga que fez o tiozinho mamado da Silva Obrigado aos nossos amigos aí do Balanço Que fizeram lá grande e vieram pra gente Agora olha só Tem, cê vê toda Daqui a pouquinho a gente vai ter mais festival de imprudência no próximo ano Agora vou falar a você Os caras fazem muita alavança na fina semana Mas na minha opinião também Além do Além da ansiedade aí do cara que enche a sampa de cachaça Culpa também causa a nossa autoridade Sabe por quê? No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro tem Blitz toda hora Lei seca toda hora Mas rolar os caras tolerância a zero É, tenta tolerância a zero Quem pra cá? Outra pra mim aqui Ó Pararam o Zé Esmalandro Aí Zé Esmalandro não tava quebando Mata-se o documento arroz deste E aí começa assim Cucuclu E aí é Pega aí no malendo Aí o doido falou assim Cê é engraçado É Levaram o cara em boa e dentro pro cara Eu Aqui não Aqui ainda ele é muito agazinho O cara bebou É É muito agar não É Tô nesse a zero Pega a tapa do bicho Tá fazendo lambança no trânsito Ou tem coisa errada Ou vai pro xidró mesmo Vai pro xidró não tem essa não Aqui é muito assim Ai o Madrugada Viva vai acontecer Tal horário Aonde não sei o que Eu passei duas da manhã No sábado E dói Não vi Madrugada Viva em nenhum lugar De duas Passei duas da manhã De sábado pra domingo Não vi Madrugada Viva Cê viu Madrugada Viva final da madrugada Viva? Aí não né? É Aí o povo bebe meu Que nem sabe Toma medo da linha E o festival de imprudência não para por aí Só um áudio